Coisas que odiamos no GDN Sandras Mas ó, se liga, uma coisa que todo mundo odeia fazer também é pagar caro num produto, né? Você tá lá querendo montar o seu PC gamer, comprar o seu videogame e aí você vai lá e paga caro? É por isso que eu vou indicar pra vocês, rapaziada, a Pichal A Pichal simplesmente é uma das maiores empresas de comércio, de eletrônicos, de PC gamer, de peça pra PC, de teclado, fone de ouvido Lá tem tudo e mais um pouco e ó, no precinho Você aí que tá querendo trocar sua cadeira, igual essa cadeira que a Pichal me mandou aqui, ó Quer comprar um microfone, que inclusive esse microfone que eu tô usando é da Pichal Você aí que quer comprar seu monitor, quer montar o seu PC gamer, quer comprar uma placa de vídeo, um processador Corre na Pichal porque lá tem os melhores preços do mercado Tá rolando a promoção especial do Dia das Crianças, da BGS Tá tudo num precinho bom do jeito que a gente gosta, não é verdade? Link da Pichal tá aqui embaixo, rapaziada, na descrição e também no comentário fixado, fechou? Tem também o Instagram da Pichal, que lá eles postam várias coisas, postam memes, promoções e tudo mais Então não perca tempo e economiza seu dinheiro aí, véi Link da Pichal tá aqui na descrição Vamos ver qual é que é Começamos já por escadas Todo mundo ali é escada do GTA Sandras? Vamos ver Galera, o vídeo original tá aqui na descrição, tá? O vídeo que eu tô reagindo aqui Todos nós já encontramos algumas escadas no GTA Sandras, ele escreveu ali em cima Ah, tá Nossa, deu até coceira, véi Ele botou aquelas escadas que o CJ não consegue subir, mano Nossa, que bagulho desgramado, véi É isso mesmo, ó Essa escada desgramada, bicho Tá mó alto aqui O CJ não sobe, galera Essas escadas verticais, né? Não, não, não Escada horizontal O CJ não sobe essas escadas, véi Caraca, eu já cansei de tá fugindo da polícia, tá ligado? De barco Aí eu chegava nesse lugar aqui, ó E não conseguia subir a escada e ficava puto porque eu morria Nossa, véi Simplesmente podre, véi Com certeza a Rockstar Games ia deixar, né? A gente subir essa escada, mas Por alguma coisa ali, né? Alguma limitação do Play 2, né? Dos videogames Eles decidiram remover a opção do CJ E escalar a escada Mas, mano, dá muita raiva isso aí, véi Olha lá, ó Ah, é verdade Tem essa outra escada aí também, ó É muito louco, mano Essa escada aqui fica no poste Nossa, véi Pelo amor de Deus, mano O jogo simplesmente tem coisa que não presta pra nada Tipo a escada aí, por exemplo Não presta pra nada Todo mundo já caiu nesse bait aí, né? Nessa mentira Das escadas do GTA Sanchez Olha lá, ó Eu também fazia a mesma coisa Eu ficava pulando na escada e tal Agora é o encontro com as namoradas Ah, mano Eu não odiava o encontro das namoradas Mentira Eu odiava pra caramba, sim Eu odiava os encontros das namoradas Porque, como eu era moleque Eu era criança Eu não entendia muito bem O que a namorada tava falando Porque o jogo era todo em inglês E eu nunca levava a namorada pro lugar certo Por exemplo, a Denise Que é a primeira namorada do CJ Ela gosta de ir pro boteco Ela gosta de tomar uma cervejinha Aí, mano Eu levava ela pra outro lugar Olha lá Ah, se bem que nesse lugar Ela tá gostando, né? De sair Mas tem lugares Que as namoradas não gostam de sair E aí ela fica puta com você E te xinga E eu também ficava puto, velho Olha lá o Sidney dando uma flor pra namorada Beleza Nada a ver E aí, mano Olha, igual ele tá botando na tela Algumas namoradas O CJ, se eu não me engano Ele tem seis namoradas Tem namorada que gosta do CJ gordinho Tem namorada que gosta do CJ magrelo Tem namorada que gosta do CJ maromba Então é meio difícil você saber, né? Qual que é Qual o namorado Como que você tem que estar Pra sua namorada, né? Pra você agradar a sua namorada E eu, particularmente, não faço ideia Eu só sei, né? Que tem a namorada que gosta do CJ policial Que é essa daí, ó Tanto que o CJ Ele tem que estar com a roupa de policial Pra agradar a namorada Será que é isso? Ou eu tô falando rasneira? Me corrijam nos comentários Cada namorada tem o seu requisito E, realmente, a gente odeia isso aí, velho Pelo amor de Deus, mano Só as mulheres chatas, velho Ô, tá louco? Distância de visão É, nossa, velho Caraca, eu já cansei de morrer por causa disso, galera Pra quem não sabe, né? Todo mundo deve saber Mas eu vou explicar A distância de visão É, literalmente, a distância de visão É o tanto que você consegue enxergar De distância do jogo Por exemplo, você tá aqui Aí você não vai conseguir enxergar O que tá lá do outro lado do mundo, né? Você tem uma distância de visão No Sanjas é meio bugado Porque, às vezes, por exemplo Você tá voando com o Hydra aí, ó Do nada aparece uma árvore na sua frente Tipo, do nada Aí você bate o Hydra Olha lá, ó É isso que acontece, ó Você bate o Hydra e ele explode E você morre, vai pro hospital E fica pobre Mano Isso acontece até no PC, galera O PC é muito melhor que o Play 2, né? O processamento dele Cara, no PC isso acontece Imagina no Play 2, cara Mano, é um perigo voar de Hydra, velho Avião, Hydra Até de carro, mano Já... Nossa, olha lá, ó Tá vendo, ó? Morreu do nada Nossa, o cara realmente morreu do nada Eu nem vi o que aconteceu Tava voando Beleza, de boa Ah, o PC simplesmente brotou do além, mano E isso daí eu odeio também Meu Deus do céu, velho Olha lá, ó Do nada voltou pro hospital Porque morreu do além Ó, a próxima coisa É o glitch que o CJ morre do nada Mano Depois eu vou explicar pra vocês uma coisa Esse glitch, galera É o seguinte, ó Ele vai mostrar aí Mas tem uma casa na Grove Street Que é a Casa Amaldiçoada É assim que eu chamo essa casa Se liga no que vai acontecer CJ tá bobinho, né Pulando ali nas casas Presta atenção Muita gente já conhece esse bug Esse glitch, né Olha só Morreu do nada Do nada Esse bug, rapazada Ele acontece por causa que... É por causa do FPS do jogo Acho que é isso, né Por exemplo Você tá jogando no PC Você tem a opção de jogar até 60 FPS Se você bota mais do que 60 frames por segundo O seu jogo acaba dando umas bugadas O GTA Sanders, por exemplo Os carros ficam balançando Você morre do nada O jogo buga Olha lá A barra de vida do CJ, ó Ele pula E a barra de vida vai diminuindo, ó Olha só Enquanto ele tá escalando Olha ali, ó A barra de vida vai diminuindo É um bug filha de uma égua, velho Inclusive tem uma história muito engraçada Tá ligado Vocês conhecem o Guzang do Assoprofitas, né Tem um vídeo do Guzang Um vídeo bem antigo Que ele morre desse jeito aí Véi Eu passo mal de rir até hoje, mano Eu zoe ele até hoje por causa desse bug Eu vou botar pra vocês verem aí, ó Se liga Ué, em outro telhado Tem algum telhado aqui que tem armas Algum telhado aqui que tem armas, mano Olha onde tá Ali, ó Não vou nem comentar Não vou nem comentar Ô, velho Eu zoei ele demais, cara No WhatsApp Eu louprei ele pra caramba, mano Aí é isso, galera Você pula no muro e morre Basicamente é isso E eu acho que não tem um jeito de resolver É só você não deixar o seu jogo rodando mais que 60 frames Esse bug só acontece no PC Se você deixar o jogo mais que 60 FPS Olha lá, ó As missões do Zero, né Esse filho é de uma égua também, ó Dos brinquedinhos Nossa, mano Ai, ó Dá até coceira de tão ruim que é esse negócio, cara Quem nunca passou raiva com essas missões Desgracentas do Zero, cara E sabe o que é pior, rapaziada? Na época Eu fiz todas as missões Sabe por quê? Eu achava que era obrigatório Só que não As missões do Zero, do Zero Não são obrigatórias Algumas missões eu acho que você é obrigado a fazer Só que eu, né Uma criança bobinha, né Inocente Eu achava que não Eu tenho que fazer todas as missões e tal E eu fiz tudo E me lasquei Porque não é obrigatório Cara Controlar esses brinquedinhos No Play 2 No controle, né É um lixo, véi É um lixo, galera Nossa Bagulho podre Ordinário Pelo amor de Deus Que negócio nojento, cara Olha só, né Caramba, véi Essa é clássica, mano E Sanfiero é muito ruim, cara É uma cidade cheia de morro E prédio E sei lá o que É muito ruim Chato pra caramba, véi Olha isso, mano Tem missão de helicópteros Nossa, o helicóptero tem tipo um imã gigante Olha lá, ó E você tem que catar Uns bagulhos Nos baldes e tal Véi É muito chato Essas missões Pra mim São as piores missões do GTA Sander Sem dúvida alguma É muito ruim Capotar Ou jogar o seu carro na água Meu chato Será que é isso mesmo? Se eu entendi certo E ele tá em Sanfiero, cara Olha lá Ele foi no Pen Spray Arrumou o carro Não vai dar um segundo Ele vai bater o carro Quer ver, ó Vamos ver Olha lá, ó É isso mesmo, ó, véi Caraca, isso me lembrou Os velhos tempos, cara Não deu tipo 10 segundos Que ele foi no Pen Spray E consertou o carro dele Que inclusive Esse carro é um búfalo É um carro bem difícil De você encontrar no game Arrumou o carro E capotou Ó, véi Nossa, cara Sabe o que eu lembro, galera? Eu lembro que eu ficava Muito tempo procurando Esses carros, né O búfalo Turismo Super GT Que são carros raros De você encontrar Aí eu ficava bobinho Nossa, encontrei um carro Aí eu ia pro Pen Spray Ou então eu tentava Ir pra casa do CJ, né Pra salvar o carro Na garagem Mano Eu capotava o carro, véi Eu ficava muito pistola, véi Ou então, né Igual ele fez Ele foi no Pen Spray O que que eu fazia? Eu ficava entrando E saindo do Pen Spray Entrava e saia Até eu pegar o carro Da cor que eu queria, né Porque no GTA San Andreas Não dá pra você escolher A cor do seu carro, né Eu ficava entrando e saindo Entrando e saindo Até eu conseguir a cor que eu queria Não dava um minuto Eu capotava o carro Bati o carro, sei lá Nossa, era horrível, mano Horroroso Agora ele tá fazendo Um salto insano aí, ó Com o... Isso é um... É um turismo, esse carro? Vai cair na água Essa bagaça aí Ih, capotou Já era a passa Nossa, vai cair na água Já era Piorou, mano E quando você cai na água Mano Nossa, lembrou de outra coisa, véi Tinha vezes, galera Quando eu tava jogando No Play 2 Eu caía na água E não tinha lugar Pra eu pular com o CJ Não tinha terra Eu tinha que ficar nadando Um tempão, um tempão Até eu achar uma terra Pro CJ poder subir Véi Isso me dava uma raiva Me dava um ódio Porque na água, por exemplo Você não consegue fazer O código do jetpack Você tá na água Você não vai pegar um jetpack Então você só pode ir nadando É uma bosta, véi Meu Deus Isso me dava um ódio Do caramba também Eu tô lembrando de várias coisas aqui Que aconteciam na época Do Play 2 comigo Vamos ver a próxima A próxima coisa que fez o cara Passar raiva no jogo aí Vou tomar uma água aqui Missões secundárias Ah, mano Ele tá botando as missões De paramédico, né De bombeiro, policial Pra mim Eu não passava raiva com essas missões Porque eu nem fazia Eu não fazia essas missões Eu simplesmente cagava pra elas O que me irritava um pouco Era quando eu pegava as missões Sem querer Eu tava jogando lá E eu apertava o analógico E pegava a missão de ambulância Por exemplo, né Polícia, enfim E isso me dava raiva Agora essas missões secundárias aí Eu cagava e andava Então no meu caso Não me irritou Se você passou raiva com isso daí Comenta Se bem Que quando eu fiz a série Zerando o GTA Sandras Sem usar armas Sim, se você não sabe Eu já zerei o GTA Sandras Sem dar tiro Eu fui obrigado A fazer essas missões Pra poder aumentar Minha vida Aumentar o colete e tal Aí eu passei raiva Nossa, realmente Aí eu passei raiva É, realmente Eu passei uma raiva Do caramba Com essas missões, velho Mas na época do Play 2 Eu não fazia Então aí era de boa Mas quando eu fui zerar O jogo sem atirar Eu fui obrigado A fazer as missões E aí, meu amigo Era só os reis de absurdo Nossa senhora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Remake Nossa Remake Galera Tive pesadelos agora com isso E eu não tô nem falando Do GTA Trilogy, tá galera Mano Em 2013 Eu acho 2014 Sei lá Saiu uma Remasterização É isso? Sei lá Saiu uma edição Pro Xbox 360 Na época eu tinha Xbox 360 Mas eu acho que saiu Pro Play 3 também E eu comprei Paguei caro Nessa versão do Xbox 360 E mano Que bagulho Lixo, velho A versão do Sundance Pro Xbox, mano Velho Horroroso Pro Play 3 também E tal É muito ruim, galera É muito ruim, cara Um lixo Eu comprei E passei uma raiva Deixa eu deixar rolando aí Saiu pra celular também Velho Um lixo, galera É pior que a versão do Trilogy Que foi aquela desgraça Mano Nossa, galera E na época eu fui bobinho Eu tava achando Que era tipo um remake Quando eu comprei Pro Xbox 360 Eu achei que era O GTA Com gráficos Tsunados E tudo mais E zaz, zaz E o jogo muito louco Não Era só Uma versão tosca Muito ruim Horripilante, galera No vídeo Fica bonito e tal Mas pra jogar Os controles São diferentes Se você jogou Essa versão De Xbox Aí Comenta, né Nossa senhora Agora ele botou Cidade que desliza O que? Carros que deslizam? Será que é isso? Ó, já vi que ele tem San Fierro E em San Fierro Não dá pra você Acelerar o carro, mano Se você acelera o carro Em San Fierro O seu carro vai sair voando Será que é isso Que ele tá botando aí? Que ele odeia? Ah, tá Ele tá botando os carros Que deslizam muito fácil Deslizam muito fáceis, né? Você tá andando com o carro Aí você vai fazer uma curva E o carro sai deslizando Acho que é isso mesmo Quer ver, ó? É isso mesmo, ó Tem alguns carros GTA, véi Que os carros deslizam Tipo, parece que a pista Tá com sabão Mas não, é o carro Outra coisa que ele odeia São as missões difíceis Do modo história Claro, né? Teve que botar a missão Do trem Do Big Smoke Ou a missãozinha Dos infernos, mano Ô, véi Eu tenho a impressão, galera Que essa missão Do Big Smoke De seguir o trem No Play 2 Ela é mais difícil Que no PC Pelo menos É a minha impressão, tá? Às vezes eu tô viajando Tem várias missões Os cênios Que são muito difíceis, né? Tem a missão Do Big Smoke A última missão Também é bem difícil Mas essa aí É a missão Que traumatizou todo mundo E virou meme A missão do Big Smoke É a missão infernal Desse jogo Nossa senhora Pelo amor de Cristo Ó, falta só um Vai perder Perdeu Faltando um cara Pra matar Tudo que você tinha que fazer Era seguir a droga Do trem, CJ Você perde a missão E o Big Smoke Ainda te xinga É por isso que dava raiva, véi Ô, mano Tem essa outra missão também Que a gente tinha que seguir Um avião Véi A gente tinha que passar Bem no meio Desse círculo vermelho aí Meu chapéu Que bagulho Véi Muito chato Sério Muito chato O CJ vai pular do avião Nem lembro disso aí Nossa, o CJ simplesmente Faz a missão impossível O cara pula De um avião Pro outro E agora ele também Botou a escola De pilotar avião Clássico também Todo mundo odeia Pilotar avião Eu odeio tanto Isso daí Que eu não vou nem ver Vou pular Porque fazer a outra escola De avião Que bagulho Lazarento Sai Não quero nem ver Vamos pro próximo Que esse bagulho É infernal Vai lá Qual que é a próxima coisa Que ele vai botar aí No vídeo Old Lock Ele odeia o Old Lock Eu odia o Old Lock Porque ele falava Igual um imbecil Old Lock Homem Old Lock Cala a boca Seu infeliz E outra coisa Essa missão do Old Lock Eu passei raiva também Pra mim Essa missão é difícil Galera Eu acho difícil Essa missão Me traumatizou Cara Eu tô lembrando Várias coisas Aqui das antigas Essa missão Eu passei um ódio De seguir o cara E ficar atirando Bagulho lixoso Tipo A gente tem que seguir a moto O doidão E ficar dando tiro E é difícil Eu achava difícil Porque eu era criança Até hoje em dia Se eu for fazer essa missão Eu vou passar raiva Ela é bem chata E galera O vídeo acabou por aqui Se você gostou Se você viu até o final Comenta Deixa o like Tamo junto E vejo vocês Nos próximos vídeos Ah e comenta aqui Outras coisas Que você também Passou raiva nos sanders Que você odiava Comenta aí Beleza